Sequência na nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos da nossa região que estão falando sobre os resultados das eleições, desafios e também planos de governo. Hoje nós estamos recebendo ao vivo o prefeito eleito de Araporão, Xinguinha. Prefeito, seja bem-vindo, muito obrigada aí pela sua presença. A cidade de Araporão tem cerca de 8 mil habitantes e você foi eleito com mais de 54% dos votos pelo PSD, Partido Social Democrático, derrotando inclusive a atual administração que vem aí de 8 anos de mandato. Como é que você enxerga esse resultado? Foram 3.271 votos. Parabéns pela vitória. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Eu sou vereador desde 2000. A primeira eleição foi em 2000, onde eu tive 169 votos, depois eu tive 234, depois 308, 388 e 430 votos. Então, assim, eu fiz um trabalho onde eu iria ser candidato há quatro anos atrás. Então, o projeto meu é cuidar do povo de Araporão, porque a gente ficar 24 anos como vereador é porque o povo acolheu a gente. E tudo na vida da gente tem a hora certa e o momento certo. Então, eu já tive oportunidade para ser candidato a prefeito em outras oportunidades, mas eu escolhi a hora certa e o momento certo. Prefeito, nós estamos recebendo prefeitos eleitos e reeleitos de várias cidades da região já há cerca de duas semanas. E a gente fazendo uma análise do cenário, tanto do Pontal do Triângulo como do Alto Paranaíba, a sua eleição, de fato, vem de contramão com tudo que foi posto. A gente tem muitos prefeitos que foram eleitos de primeiro mandato e que não tinham passagem pela vida pública, com exceção do Luciano Belchior, que também veio da Câmara Municipal de alguns mandatos no município de Campinópolis. De fato, você vem quebrando barreiras e quebrando recordes. Isso que você disse agora há pouco é o reflexo do resultado da política que foi posta no município de Araporão. Na semana passada, nós entrevistamos também o prefeito de Centralina. Você acredita que a localidade, geograficamente, do município de Araporão interfere nesse resultado dessas eleições, que está muito próximo a Itumbiara, também próximo ao município de Centralina, mas estão aqui no estado de Minas, fazendo uma exceção com o estado de Goiás. Você acredita que, de fato, a população de Araporão queria eleger alguém que fosse conhecido da cidade, que já tivesse uma história na política, que já tivesse comprovado a sua capacidade de governar o município? Olha, eu acredito sim. Acredito tanto é que a gente, nós disputamos a eleição contra a máquina, é pesado, é pesado. E assim, eu venho de família humilde, de pessoas que não têm uma condição financeira, de classe média para baixo. E assim, pelo meu trabalho que eu fiz como vereador, durante esses 24 anos que eu estou na vida pública, eu sempre tive um objetivo que era cuidar do povo e sempre atendendo as demandas da população de Araporão, isso que foi o fundamental para que eu conseguisse derrotar a atual administração. Porque o povo conhece o meu trabalho, sabe como eu sou, eu sou uma pessoa que, se eu posso fazer aquilo para as pessoas, eu faço, se eu posso, eu não faço. Então, esse foi o diferencial. Cuidar do povo é o que eu sempre fiz e o que eu sempre vou fazer. Prefeito, se agora, digamos, está com a faca e o queijo na mão, você tem uma larga experiência política, são 24 anos de mandato como vereador, sabe das dificuldades do Legislativo em executar projetos, agora sentando na cadeira do Executivo, qual vai ser a sua principal prioridade? Olha, eu tenho prioridade, são todas, mas eu tenho como prioridade, de início agora, é saúde, educação e moradia. Não que eu irei deixar as outras coisas de lado, mas essas são as minhas prioridades. Por quê? Porque Araporão, hoje a saúde não está, uma saúde de qualidade. E nós recebe, nosso município tem uma receita vantajosa, então ela tem condições de dar uma saúde de qualidade para a nossa população, onde que os exames não saem diretamente, mais rápido, certo? Então, assim, esse é nosso foco. Saúde, educação e moradia. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho voltado para a população de Araporã, que o povo me elegeu, foi para isso, porque se tivesse bom, o povo não me elegeria como prefeito. Então, assim, eu tenho que dar o respaldo para eles naquilo que eu subi no palanque e falei, porque o político, ele é muito, às vezes, desacreditado, mas as pessoas têm que saber o seguinte, que tem pessoas que prometem e não cumprem. Eu, particularmente, vou tentar fazer o básico bem feito. Prefeito, eu tenho feito essa pergunta também para os outros candidatos, para os outros eleitos que já passaram por aqui. Como é que o senhor vê a importância da parceria com os prefeitos eleitos das outras cidades que compõem o Pontal do Triângulo e o Alto Paranaíba? Uma junção através, principalmente, dos consórcios para se buscar recursos unidos junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, através da União, para que, de fato, o Pontal e Alto Paranaíba seja estabelecido aqui na nossa região como um grande desenvolvimento, assim, podendo abrir portas para o desenvolvimento para todo o nosso Estado de Minas. Olha, com esses consórcios é muito importante. Primeiro que a gente está pegando a Prefeitura agora, a gente não tem o conhecimento dessa situação, mas nós vamos buscar parcerias para que as coisas funcionem. Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre falo para as pessoas, você sozinho, você pode ir até determinado lugar, mas com companheiros, com pessoas que acreditam em você, você vai muito mais longe. Vamos falar agora sobre Câmara Municipal. Você, com 24 anos de Legislativo, qual que é a sua expectativa para essa parceria entre Executivo e Legislativo? Conseguiu eleger a maioria da sua base também? Olha, eu consegui fazer só dois vereadores, um no Solidariedade e um no PSD. Mas eu acho que eu não vou ter dificuldade, não, com os demais companheiros lá, porque a gente já trabalhou com alguns. Lá são nove ao todo? Nove vereadores. Nós trabalhamos com alguns e, assim, a gente está conversando e, assim, eu acho que eu não vou ter dificuldade, não, porque eu fui vereador e sei como a gente trabalha, conversa, que eu acho que tem que ter respeito. Tem que ter respeito e eu acho que o vereador, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser respeitado. Qualquer projeto que você for mandar para a Câmara, discute antes, para não ter desgaste nem para o prefeito e nem para os vereadores. Prefeito, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem, não só para os seus eleitores, mas para toda a população que está te acompanhando agora. Olha, primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter me concedido ser prefeito de Araporã, que era um sonho meu, certo? Esse sonho foi realizado e eu só tenho gratidão ao povo de Araporã por ter me confiado 3.271 votos. E a diferença foi 546 votos. Nunca aconteceu isso na história de Araporã. Então, eu tenho só gratidão por tudo que aconteceu comigo, agradecer a minha família por ter acreditado, ao povo de Araporã, ao meu vice, o Heuler, que foi uma pessoa que eu convidei ele. Antes mesmo de começar a pré-campanha, fui lá, falei com ele, falei, Heuler, vamos caminhar comigo, um menino novo, jovem, inteligente. E a parceria deu certo. Deu certo, por quê? Porque ele acreditou em mim, eu acreditei nele e nós vamos caminhar junto, nós vamos administrar Araporã junto, eu e ele. Prefeito, sucesso nesse seu novo mandato, que Deus te abençoe. Conte sempre aqui com a parceria da TV Vitoriosa. Muito obrigado e quero também te parabenizar a você pela sua eleição. Que Deus te abençoe no seu mandato e peço também que Deus nos abençoe no nosso mandato também, que é uma tarefa muito árdua. Amém, sucesso. Bom, e amanhã, quarta-feira, continuando aí com a série de entrevistas, nós vamos receber o prefeito reeleito da cidade de Tupaciguara, Francisco Neto. Rápido.